Na Imagine Cup, os projetos dos alunos devem levar em consideração e se inspirar nas oito metas do milênio da ONU. São três categorias principais, software, design, sistemas embarcados e games. Além disso, dessa vez foram disputados mais oito prêmios. Entenda mais sobre a Imagine Cup e como começamos essa jornada lá na Polônia. Os projetos dos alunos devem fazer os maiores problemas do mundo com a tecnologia. Então, nós levamos os objetivos de desenvolvimento da ONU, como educação, saúde, e mais, e levamos os alunos de software e escolhemos como fazer um grande impacto no eles. A Imagine Cup, em muitos aspectos, é meio como o World Cup de futebol. Nós tivemos, este ano, mais de 325,000 alunos de alunos do mundo que registraram para competir na Imagine Cup. E através de uma série de competências nacional, nós temos agora 400 diferentes competidores aqui em Warsaw que estão competindo para ser o melhor dos melhores. Isso representa mais de 69 diferentes países. São países como Brasil, China, Taiwan, Estados Unidos, França e outros. Mas também temos equipamentos de equipamentos como Côte d'Ivoire, Oman, Sri Lanka e outros. E o que é realmente emocionante sobre isso é a maneira que a tecnologia cria um campo de jogadores level para os alunos e competidores ao redor do mundo. Não importa qual tipo de background você vem, não importa qual tipo de país ou infraestrutura, a Imagine Cup se torna um lugar onde você pode competir com o melhor dos melhores. Ânimo, apesar da adversidade, senhores! Solve os maiores problemas do mundo. No dia da abertura oficial da competição, centenas de estudantes deixaram o hotel com destino ao Palácio da Cultura, um marco arquitetônico da cidade de Varsóvia. O caminho para a cerimônia serviu para que os jovens pudessem ter os primeiros contatos com pessoas de todo o mundo. A Imagine Cup também serve como exemplo positivo da união de povos, de tolerância e, principalmente, de atitudes e mensagens voltadas ao coletivo. A abertura da Imagine Cup 2010 em Varsóvia foi um evento que alterou a rotina da cidade. Além de reunir uma legião de jovens estrangeiros, imprensa internacional também contou com a presença de autoridades, como o primeiro-ministro polonês, Waldemar Pawlak. A abertura oficial da União de Varsóvia Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Bem-vindos a Polônia. Bem-vindos ao país de Chopin, o país da grande transformação comparativa. A liberdade dessa região foi nascida aqui. A solidariedade foi nascida aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os mais criativos jovens de todo o mundo, que chegam na Polônia e vão fazer parte na today's Imagine Cup competição, o mais prestigioso e tecnológico no mundo. Bem-vindos ao país onde nossa identidade é definida por boa balança entre a inclinação para a transbordação criativa e o respeito da tradição. Eu gostaria de agradecer aos organizadores da competição e a todos que contribuíram ao fato de que podemos nos reunir aqui hoje. John Pereira, o carismático diretor da Microsoft, não deixou de saudar os competidores e também passar a mensagem da Imagine Cup. Quando nós olhamos você, o que vemos são pessoas que olham esses problemas e dizem, eu tenho uma solução para isso. E eu vou fazer ação e fazer algo sobre isso. E você é um grupo incrível de pessoas em todo o mundo. O corte da fita indicava o início da Imagine Cup. Para celebrar e comemorar a abertura do evento, a banda Zaco Power fez um show ao vivo por mais de uma hora. Foi muito bom. Negócio totalmente diferente. Uma banda que unia música eletrônica, com violino, guitarra. Não entendemos nada e o cantor também não parava uma palavra em inglês. A comunicação foi um pouco fraca, mas a música falou mais alto. Foi muito bom. A coisa começa séria a mesma manhã, oito e meia da manhã. Todo mundo tem que estar no ar, acordado, e começam as apresentações. A expectativa é, em primeiro lugar, de muito trabalho. O resultado que vier depois disso, você vai recompensar o que a gente... A gente já foi recompensado com essa viagem. Qualquer resultado que vier depois do trabalho, está satisfeito. Usar um chão do software, inclusive que acabouidos, e a madeira. Para fazer um pouco, a música para Dameится a musicou e asamagem, e asamagem, e asamagem, e a marido e asamagem, e asamagemравля. Com licença suas topias e asamagem, a dançaRoler peça, é asamagem a pomostava zweitenom pernah e asamagem. Obrigado.